Veja que cena mais impressionante! Essa palanca negra ataca rinocerontes. Não é comum ver esse animal atacar outro animal que não seja um predador. Assim como os demais antílopes, as palancas são diurnas, ativas durante o calor do dia. A palanca negra pasta em uma variedade de gramíneas curtas abundantes durante a estação de crescimento e sobrevive alimentando-se de ervas, arbustos e árvores durante a estação seca. O animal está muito irritado e ataca os três rinocerontes. Se fosse um rinoceronte atacando o antílope, seria normal, pois rinocerontes são animais mal-humorados, ou seja, territorialistas. As fêmeas que têm menos problemas com o território, geralmente não há rivalidade entre elas. A exceção é o rinoceronte indiano, que responde agressivamente a qualquer invasão de seu território. Os machos, no entanto, lutarão com qualquer animal que pisar em suas terras. Quando esse confronto acontece, os mesmos gestos são repetidos até que um deles desista. O antílope não esbanja nenhuma reação.